O som do Supergag vai, chacoalhar você A parede não cair, a terra vai te ver O som do Supergag vai, chacoalhar você Tirema do sonico, supergagatomico Cê tá de joalho pra cá não, supersonico Tirema do sonico, supergagatomico Cê tá de joalho pra cá não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A terra vai cremer, o som do super grave A luz já vale a você A parede não cair, a terra vai cremer O som do super grave 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 A luz já vale a você 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 A luz já vale a você